Música Oi gente, boa tarde meus amigos Eu estou aqui nesse momento Num ato solidário E muito assim Sabe, sofrido pra família Que sofreu a perda, entendeu? Dessa pessoa que todo mundo sabe Todo mundo conheceu A dramática realidade da situação Que veio ocorrendo nos trânsitos de Campo Grande E também de todo o Brasil Nós queremos é que hoje através Dessa manifestação da família A qual eu agradeço por esse apoio Como ceder esse espaço Pra gente poder trabalhar esse espaço divulgando o respeito Porque quem partiu deixou filho Deixou seu cachorrinho de estimação Deixou sua família que chora Deixou uma saudade imensa dessa Campo Grande Entendeu? E não é só essas lágrimas dessa família que rola São as lágrimas de Campo Grande que choram A perda de mais um filho que se foi Mais atenção nas estradas Mais atenção nas rodovias Mais atenção e a conscientização no trânsito Gente, aqui fica o meu apelo De Maria José Pinheiro Vou estar colocando na minha rede social E peço a todos Por conscientização de todos E respeito a vida Compartilha, gente Vamos levar todos a conscientização Que o trânsito mata Mata mais Mais do que qualquer tipo de arma Pelo amor de nós Vamos ser lá das vidas Vamos proteger as famílias Olha aqui a mãe que chora A mãe que hoje está aqui confraternizando o aniversário da filha Pode falar Essa é uma homenagem que nós estamos prestando à Carolina Porque hoje ela estaria fazendo 25 anos E como nós não temos ela fisicamente hoje para festejar, para brindar Nós estamos aqui prestando uma homenagem Tipo, flores, amigas, balões brancas Para que esse local não se torne um local de uma tragédia Mas enquanto as pessoas por aqui passarem Também tenha a lembrança que aqui também é um lugar que se torne um ponto de luz Para que outras tragédias não venham a acontecer Muito obrigada Tá, senhora Obrigado pelo senhor Obrigada a todos vocês por cooperar